Aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição de fatos? Qual será a melhor? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Márcio Pereira, este é o canal Aposentado de Fatos. Se você ainda não é inscrito por aqui, cuja dileza, já se inscreve no canal para continuar acompanhando o meu trabalho, porque a gente tem que ser para esse conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Nós temos aqui ainda também assessora jurídica, especialista em direito previdenciário, que nos ajuda tanto nos conteúdos gratuitos, como também, se você precisar de um atendimento especializado em direito previdenciário, aposentadoria, planejamento previdenciário, entre em contato conosco, será um prazer atender. E temos ainda uma novidade aqui no canal, que é o nosso clube de membros. Se você acredita nesse projeto, gosta do nosso trabalho, de levar conteúdo atualizado, e informar as pessoas para que tome a melhor decisão na sua aposentadoria, se inscreva no canal e faça parte do nosso grupo de membros. Se já é inscrito, nos ajude aí, fazendo parte desse grupo de membros, que você está lá, que você terá lá uma série de benefícios em ser membro. Clica no link abaixo do vídeo, tem um link aí de um videozinho curtinho, explicando para você o que é esse clube de membros. Conheça o nosso clube de membros, vem para cá, vem com a gente, abraça esse projeto aí para que a gente consiga cada vez mais crescer, elevar conteúdo de qualidade às pessoas. Eis uma grande dúvida de que especialistas aí do direito previdenciário vêm discutindo já há muito tempo, depois, principalmente, da reforma da Previdência, em saber qual é a melhor aposentadoria. Existem várias regras. Hoje eu quero conversar contigo sobre aposentadoria por tempo de contribuição, regra de pontos e aposentadoria por idade. Bem, na regra de pontos, agora em 2022, você tem que atingir aí 99 pontos, homem e 89 pontos, mulher. Existe uma grande questão aí, porque essa regra de pontos da aposentadoria por tempo de contribuição, existe um tempo muito longe para você atingir hoje 100 pontos, por exemplo, o homem em 2023. Vamos colocar agora em 2022, estamos chegando aí no final de 2022, mas vamos colocar 99 pontos. Um cidadão que chega aos 60 anos, ele tem que ter 39 de contribuição. É muita coisa. E o problema é que você precisa ter o mínimo de 35 e somar com a idade, ter mais tempo, somando com a idade, para atingir essa determinada população. Mulher, 89 pontos. A mulher tendo 60 anos de idade, 29 de contribuição, ela chega aos 89. Mas ela precisa de 30, ou seja, ela tem que trabalhar mais um para completar 30. Enfim, você precisa se adequar, somar os dois e chegar aí na pontuação necessária. 89 pontos mulher, 99 pontos homem. O que eu quero chamar a atenção aqui para você é em relação ao valor do benefício. O valor do benefício, ele existe da seguinte maneira. O cálculo do valor do benefício é feito da seguinte maneira. Você pega todas as contribuições a partir de junho de 1994, não descarta mais aqueles 20% que descartavam antes da reforma, é feita uma média em cima de todas as contribuições. Dessa média, você terá 60%. Existe um coeficiente de 60% em cima da média. E aí você vai receber 2% a mais a cada ano de ultrapassar 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem. Ou seja, para o homem conseguir 100% do valor do seu benefício, 100% da média, ele precisa ter 40 anos de contribuição. E para a mulher ter 100% da média, ela precisa ter 35 anos de contribuição. Agora, em maio de 2022, foi publicada uma lei pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro, de que você não pode ter menos que 109 contribuições depois de julho de 1994 para fazer o cálculo do valor a ser dividido, que é o tal do divisor mínimo. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, ninguém se preocupa com isso porque você tem ou 30, ou 35, ou mais isso. E nós acabamos de falar. O que eu quero chamar a atenção para isso é com relação à aposentadoria por idade. Por quê? Se você tem 15 anos de contribuição, você não pode descartar nada. E se você, dentro desse período, tiver menos de 109 contribuições depois de julho, vai ser pior ainda. O valor do seu benefício vai reduzir. Agora, se você está para se aposentar por tempo de contribuição, e está chegando próximo de 65 anos, é isso que eu quero chamar a atenção até agora, você está chegando próximo de 65 anos. Você tem lá 60, 62. E ainda vai faltar algum tempo para você chegar aos 35, que você precisa para o tempo de contribuição, ou chegar lá no 100, no 101, que ele é progressivo, né? Estou falando no caso do homem, para poder se aposentar. Nesse caso, de repente, a aposentadoria por idade, ela é muito mais vantajosa. Porque o cidadão que está tentando se aposentar por tempo de contribuição, que tem lá 25, 30 anos, 52 anos de contribuição, ele pode descartar um monte de contribuições, aquelas mais baixas, aqueles valores de benefícios menores, aqueles valores de benefício menores que ele contribuiu depois de julho, e ter ali uma aposentadoria melhorada, muito melhorada. Então, por isso que eu digo, entre aposentadoria por tempo de contribuição, regra de contas, e aposentadoria por idade, quando você está chegando próximo da idade, você precisa avaliar bem qual das duas vale a pena. Ou seja, a mulher ali com 58, 59, que está nessa regra de contas, a aposentadoria por contas, precisa ver se ela se aposentar por idade, daqui a dois anos, não será muito mais vantajosa. Mesma coisa o homem. Se ele está ali com 62, 63, e ainda não conseguiu o tempo de contribuição suficiente para se aposentar na aposentadoria, a regra de transição por pontos, compensa, às vezes, vale a pena esperar mais um pouco, completar a idade, se aposentar por idade, descartar um monte de contribuições menores, e aumentar o valor do seu benefício, que vai ser por resto da vida. Agora, eu estou chamando a atenção para essas duas, mas existem várias outras. É a pedagem de 50, a pedagem de 100%, idade mínima, progressiva. Então, por isso, a gente sempre recomenda, busque a orientação de um advogado especialista em direito presidenciário, para te acompanhar, para te orientar, para que você consiga o melhor benefício. Hoje, existe uma ferramenta chamada planejamento presidenciário. Os advogados fazem, tem que ser especialista em direito presidenciário, e que ele te dá aí um monte de direção, de opções de aposentadoria, para você escolher qual é a melhor para você. Existe, sim, a aposentadoria melhor, aquela que vai ser melhor para você. Então, por isso, eu recomendo, busque aí um advogado que seja especialista em aposentadorias, em direito presidenciário, para ele ajudar a conquistar o seu melhor benefício. Então, amigo e minha amiga, se você for comigo até aqui nesse vídeo, muito obrigado. E, mais uma vez, peço para você, conheça o nosso clube de membros, dá uma olhadinha no vídeo aqui abaixo, de repente você possa vir a ser o nosso membro aí, e ter aí uma série de benefícios, ser diferenciado, nos ajudar na criação de conteúdo nesse canal, e levar informação a mais pessoas. Muito obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.